Opa! Olá, boa noite! Um grande abraço a você que está sempre ligado conosco aqui no Horizonte Esporte todas as noites, de segunda a sexta-feira. Hoje é uma segunda-feira que o caldeirão está fervendo. A chapa esquentou de vez, esquentou de vez, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas é muita coisa. Chama a atenção do torcedor do Cruzeiro para ficar atento. Ficar atento. Depois da vinheta nós já voltamos. E temos um convidado porreta aqui hoje de novo. Beleza? Voltamos já. Pois é. Todo mundo aguardando aí o programa de hoje. O programa realmente recheado de muitas informações. Bicho pegando. O Horizonte Esporte vem batendo nisso há quanto tempo. Tem muita coisa errada no Cruzeiro. A coisa está feia. Ninguém parecia que dava ouvido. A verdade é essa. E isso a gente vem falando não tem uma semana não. Eu venho falando isso aqui sem medo. E eu vou repetir que eu não devo eles nada. Não tenho rabo preso com eles. E com ninguém. Por isso que eu nunca me calei aqui. Eu não fico em cima do muro. Comigo é 8,80. E vocês viram a matéria de ontem. E eu quero parabenizar a Gabriela Moreira e o Rodrigo Capello. A Daniela Moreira e o Rodrigo Capello porque foram brilhantes. Agora eu só posso dizer para o nosso telespectador, para o torcedor do Cruzeiro o seguinte. O que aconteceu ontem foi um chumbinho daqueles que quando se caçavam passarinho. O canhão vem aí. O canhão vem aí. Vem aí o míssel. Aguardem. Aguardem. E eu venho falando. Peraí. Sabe por quê? Se eu peço permissão e desculpa aos meus companheiros. Esses caras precisam conhecer a história do Cruzeiro. Esses caras precisam conhecer o que é o Cruzeiro Esporte Clube. O Wagner, se tivesse um pouco de bom senso, teria que renunciar a hoje com toda a sua turma. Um homem que conhece o Cruzeiro há quantos anos não estava preparado para ser o presidente do Cruzeiro. Não estava preparado para ser. Não estava. O outro estava. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele jamais podia permitir que a situação chegasse nesse ponto. Está faltando com respeito, com dignidade, com mais de oito milhões de pessoas, ou de torcedores que amam como nunca, como louco esse time. Faltou, jogou na lama. Jogou na lama. Ou tentou jogar na lama. Por que não vai ficar assim? Tentou jogar na lama. Eu repito. A matéria de ontem foi um chumbinho. Porque o grosso está para vir. O grosso está para vir. E bobo é o torcedor que marcar nessa aí e ficar pagando só os torcedores. O dinheiro sair para ser jogado ralo, para jogar o nome de uma instituição tão importante como é o Cruzeiro Esporte Clube, da forma que estão tentando jogar, mas não vão conseguir. Mas não vão conseguir. Eu juro que não vão. Foi falta de respeito com essa instituição, que está para completar 100 anos de glórias, de conquistas, de paixões, de amor, de tudo. Para quem já teve presidente como Felício Brandi, como Benito Massi, como César Massi, como Salvador Massi, como doutor Gilvão de Pio Tavares, como Alvimar de Oliveira Costa e outros tantos que passaram por lá. Qual foi o dia que aconteceu esse tipo de coisa? Qual foi o dia? Uma vergonha. Uma vergonha. É a palavra... Para mim não falar outra coisa. É a palavra que eu tenho para dizer. Carlos Cruz, desculpe. Boa noite. Boa noite. Dá uma respirada. Boa noite. Boa noite, pessoal de casa, amigos. O telespectador que nos acompanha, o telespectador, torcedor do Cruzeiro, não deve estar tão impactado com a notícia que circulou ontem. Porque ele aqui acompanha, como o Ramon pontuou, desde o início desse programa, tudo o que acontece nos bastidores do futebol mineiro. E o Cruzeiro, evidentemente, foi muito pontuado aqui, foi muito falado dessa situação de gestão do Cruzeiro. Porque este é o programa que respeita a sua inteligência. Boa noite a todos. Sempre. Sempre. Aliás, criado por você. O Horizonte Esportes Programa é o programa que respeita a sua inteligência. E graças a Deus. Vocês viram aqui, na semana passada, a presença... Parece que as coisas caem do céu, Estéfano. A presença aqui do Alexandre Barroso. O que ele falou aqui nesse programa, um negócio impressionante. Parece que a coisa caiu e encaixou como luvas. Vandelaide Menezes, zagueiro do passado, comentarista, hoje conosco aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ramon. Todos os companheiros, telespectadores. Infelizmente, a torcida do Cruzeiro pega, assim, né? A mauria, que não assiste Horizonte Esporte, pega de surpresa, né? Mas grandes milhões de cruzeirenses assistiram o programa e têm consciência do que vem falando ao longo desse tempo. Agora, culpado mais é quem elegeu esses caras. Esses caras que estão lá no conselho, que elegeram e botaram eles lá, são piores do que eles. Na minha opinião. Assino em branco. Dá o papel que eu assino em branco que você acabou de falar. Assino em branco. Porém, porém, os que votaram contra, votaram conscientes. Você se esquece que a diferença foi de 35 votos. 235 a 200. Acontece que 35, 35 que hoje estão empregados e o Cruzeiro, estavam na gaveta. É por isso que ganharam a eleição. São tão culpados quanto eles, né? Perfeitamente. Agora, o conselho, agora, mais do que nunca, ele tem uma responsabilidade sem tamanho, sem precedente. Está na hora do presidente do conselho, José de Oliveira Perrella Costa, tomar providência. Porque esse caso é muito grave. É gravíssimo. Meu caro Stefano Marquezine. Quase que eu falo disso. Porque hoje eu estou tão nervoso, irritado. Com razão. Com essa situação, da forma que tentaram jogar. Gente, vocês não querem saber o que eu passei com amigos? Os caras estão em pânico. Juro por Deus. Em pânico. Com essa situação, seu Doutor Cruzeiro. Eu sei. Em pânico justificado. O nosso abraço e obrigado pela sua vinda mais uma vez aqui, Stefano. Eu que agradeço. Obrigado. Você seja bem-vindo. E fique à vontade. Aqui eu fico à vontade, sim, porque eu compactuo de tudo que vocês falaram, de tudo que é dito aqui no programa, como o Carlinhos falou. A gente já vem trabalhando com essas informações. A gente já vem mostrando como os bastidores do Cruzeiro estão sendo desmanchados aos poucos. Estão caindo em politicagem barata. Estão na mão de gente que, claramente, é incompetente de fato, mas também mal intencionada ao que parece. E eu assisti, inclusive, o programa com o Barroso. O Barroso foi fantástico tudo que ele falou no programa e só compactua, só dá vericidade ao que o Barroso falou, os acontecimentos que foram mostrados ontem, que é uma matéria... Gente, quando uma matéria de 10 minutos passa no horário nobre da Rede Globo e essa matéria vai fazendo ligações desde venda de jogadores de 11 anos, que nem são do clube, até... E vai passando por todos os desmanches que vão chegando, até essa questão do financeiro, essa questão do balanço, da venda do Arrascaeta, de diretores ganhando salários milionários. A gente vê que tem algo muito errado e que isso está prejudicando o Cruzeiro de dentro para fora. Então, não tem uma ameaça externa, não tem... Ah, são as pessoas de fora querendo prejudicar o Cruzeiro. Não. É quem está lá dentro que hoje é o grande vilão dessa história. E com um outro detalhe acrescentando o que você acabou de dizer. Não é igual o Itaí Machado, o presidente está falando aí também, não, o Wagner... Apenas 14 conselheiros que estão revoltados e que perderam a eleição. Que mentira deslavada! Que mentira deslavada! Que 14 conselheiros do quê? Pelo amor de Deus! Ora, precisava implantar imediatamente a lava-jata no futebol. Precisava imediatamente implantar a lava-jata no futebol também. Bem, que aí sim, vamos ver quem tem garrafa, mais a garrafa para vender. Errou, paga. Roubou, vai preso. Tem, deveria haver um movimento para que se implante a lava-jata no futebol brasileiro. Que eu não acredito que a situação seja somente aqui no Cruzeiro. Mas nós não temos nada a ver com os outros clubes. O Cruzeiro está caminhando a passos lá, se não houver uma posição do conselho, parece que está tendo uma reunião agora. Daí, cair para uma segunda divisão, coisa que jamais passou. Pelo contrário, a posição do Cruzeiro sempre foi em primeiro em tudo. Em tudo! Em tudo! Não, não dá para engolir, Vandar. Bom, Ramon, com a sua fala, né? E todos os nossos telespectadores, é vergonhoso o que foi feito do senhor Itaí Machado na entrevista que teve a reunião e ele foi falar. Ele pegou o capitão do time, botou do lado dele. Então, a crise, já descobrimos aonde está. Já descobriu qual que é o problema da equipe. Isso está refletindo a equipe claramente. Você acha que os jogadores não sabem disso? E olha, imagina, Vandela, o constrangimento do cidadão igual Henrique, que é um cara simples. A primeira entrevista que ele deu em televisão, desde que chegou em Belo Horizonte, foi aqui. Com muita dificuldade, não sei falar, amor, eu sou muita cara, você vai se sentir na sua casa. O primeiro lugar que ele falou em televisão foi aqui comigo. Mas foi no tempo do outro programa, quando eu tinha o Serginho, que hoje é o Sérgio Nonato, o Sérgio, não sei o que, Nonato, que aliás estava com segurança lá no... Andando com segurança no churrascão do Cruzeiro. Serginho andando de segurança no churrascão do Cruzeiro. Aí eu... Aí eu choro. Aí eu choro, Carlos Cruz, Wanderlei, meu caro Stefano. Eu, quando eu vejo o Itaí Machado falar, o que me dá mais dó é do Rui Barbosa. O que ele sofre lá embaixo, ele dá cambalhota, ele deve... Eu não sei se ele chora, se ele ri, porque tanta, como se diz no interior, tanta batata. Agora, você é um batateiro, não fala nada com o cara da erra de português. Eu não deixo meus netos ficarem ouvindo, porque senão eles desaprendem o que estão aprendendo na escola. Eu acompanhei atentamente a entrevista coletiva agora à tarde, e acredito que vocês também. E para o torcedor, ou para o leigo, ficou na mesma. Porque não foram dados esclarecimentos com objetividade. Só para completar, Wanderlei, a todo momento, tanto o presidente como o Itaí Machado, e mais o advogado, e mais o financeiro que estava lá... E o financeiro chegou agora e não sabe nada? A todo momento eles tentavam levar o assunto para o lado político. Eles tentavam politizar a discussão, vocês contra nós. E acrescentando também o lado da torcida, jogando muito para a torcida. Muito para a torcida. Isso é muito comum na política atual, no universo político. Quando você não quer discutir tecnicamente o assunto, você começa a falar, você não gosta de mim, você não é do meu clube, você está contra o meu clube. Leva para o lado político. E atualmente jogando com a torcida. Olha, torcedores, estou conversando com você e tal. Bom, é preciso que o Cruzeiro explique, esclareça tecnicamente todas as dúvidas, né? Por quê? Porque isso pode levar a punições. Graves. A punições. Por quê? Porque a Polícia Federal, a Polícia Civil, continua investigando o Cruzeiro. Abriu, não, abriu o inquérito ontem. É, porque já havia o inquérito e reabriu esse inquérito e está... Não, abriu um inquérito agora com essa situação que foi divulgada ontem pela Rede Globo de televisão no programa Fantástico. Pois é, eu não sei se vocês entenderam isso, se me ajuda no processo dos dois milhões. Parece que fez um contrato novo ontem, consertou o contrato. Por isso, vocês entenderam a entrevista? Isso é um absurdo. Foi de uma falta de... Isso ali deu claramente que existe um erro gravíssimo. Não é não, cara? A empresa que pegou para fazer auditoria na prestação de coro, parou... Não, para mim chega, eu não assino isso aqui não. É a DBO. DBO. BDO. 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 Uma empresa internacionalmente conhecida. Conceituadíssima. Conceituadíssima. Tem filial no Brasil, em Belo Horizonte, São Paulo, Rio e na Europa. A matriz, a origem é europeia. Eles não assinaram. Me recuso a assinar isso aqui. Será que eles também estão errados? Será possível? Eu não quero nem falar da chapecoessada que deu no Cruzeiro ontem. Aquilo é outra... Pois é, irmão. Mas olha aqui, um contrato, um contrato de milhões, né? Nós vamos voltar a falar nisso, porque ali, se você olhar, é muito dinheiro. Virou normal o contrato do anoite para o dia de ontem. Ele vai... Depois do intervalo. Voltamos já com o Stefano falando aqui também. É rápido. Tchau. 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 Tchau.